Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes, versão zumbi, versão especial de Halloween 2022 e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes, gente, antes de mais nada, vai deixando teu like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. Mano, o dia de hoje tá sendo assim, olha, o recheado de vídeo especial de Halloween, mano. É vídeo de fantasma, é vídeo, é vlog, é eu falando esse negócio que eu vou falar agora, é gameplay, tem tudo. Mano, tem muito conteúdo, vocês vão curtir. Mas enfim, me segue no Instagram também, é arroba Rafa Nunes e vocês podem ver que o clima hoje, mano, eu vou contar uma história, uma história barra o que não fazer, mano. Mano, nunca faça isso depois da meia-noite. Vai por mim, vai por mim, eu já fico arrepiado só de lembrar, olha meus pelos, mano. Ó, eu sou peludo, hein, Deus o livre, já tô arrepiado. Mas enfim, é uma história então que eu vou dizer, baseada em fatos reais. Tá grudando no meu olho aqui, meu Deus. Olha aqui, ó, sangue, né gente, sangue, bonitamente. Mas enfim, é uma história baseada em fatos reais, no caso, baseada em mim e da minha irmã. Só de lembrar, eu fico arrepiado. Mas vamos lá. Vamos pro vídeo. O que importa? Vamos conversar aqui nesse clima de Halloween, né gente? Se vocês passaram por alguma experiência que vocês consideram sobrenatural, uma experiência mais... Sei lá, mano, você já viu alguma coisa? Comenta aí, eu tô com medo porque eu tô olhando aqui pra trás. Mas enfim, o que eu tenho que dizer pra vocês? Era um dia... Eu ia falar Halloween, mas eu não lembro que dia que era. Mas tava passando filmes de... 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 Sexta-feira 13, filmes de terror, é isso que eu queria dizer. Não sei se era... ia ser sexta-feira 13 ou se realmente ia ser uma semana de Halloween. Mas parecia. O SBT ia passar o Chuck, o boneco assassino nesse dia. É, olha que coisa legal, né? Só que, é... isso... mano, eu tinha... sim... eu devia ter, sei lá, uns sete anos de idade. Mas enfim, eu morria de medo do Chuck. Obviamente, uma criança ver um boneco assassino por aí vai ter medo. Ok, até aí tudo bem. Não era um trauma, não era nada. Mas o filme ia passar lá na sessão Cine Belas Artes, eu não sei. Dava tipo onze e pouca meia-noite o filme. Ok, fomos eu e minha irmã assistir. Minha irmã é cinco anos mais velha que eu, então ela tinha uns quatorze anos, uma coisa assim. Beleza. Ela mais velha, mais responsável, né? Então, vamos assistir Chuck, né? Uma criança de sete anos. Você tá maluco. Mas a questão é o seguinte. Gente, começou a chover muito nesse dia. A gente tinha um quarto que era dos dois, né? Como a gente era criança, tinha importância muito. Era um beliche e o quartinho dos dois ali e tipo tinha uma TV com quatorze polegadas de tubo. Ela ficava mais no alto assim e a gente tava assistindo. Ela ficava de frente pra porta, né? A gente tava assistindo ali, eu acho que no chão, se eu não me engano. No chão da porta, uma coisa assim. Ok. Começou o filme e tudo mais. Eu lembro que já era depois da meia-noite, porque o filme já tava numa parte bem avançada, né? Pelo menos eu lembrando aqui. Mas é uma parte, gente. Uma parte que tava chovendo. Começou a chover forte daí. Começou a relantear. E a gente assistindo o filme do Chuck. Aqui, ó. Na mão não passava nada, mano. Já tinha passado da meia-noite. Então, gente, aconteceu um negócio. Ela assim, ó. Me traumatizou de uma maneira. Foi depois da meia-noite. Galerinha, eu vou até tirar aqui, ó. Mas pensa que faltou luz. Sabe aquelas TVs de tubo? Quando falta luz ou você desliga lá a tomada, ela demora gradativamente pra imagem sumir, né? Até aí tudo bem. Só que a gente tava vendo o Chuck depois da meia-noite. Um boneco assassino. Ele parou com uma imagem... Mano, eu lembro direitinho da imagem. O Chuck falava assim, ó. Com a faquita assim, tá ligado? Com a faca dele assim, ó. Na tela. E foi sumindo devagarinho. Mas assim, ó. E faltou luz nessa hora. Deu... E o Chuck ficou assim na tela. E começou a gritaria. Meu Deus do céu. O negócio foi doideira demais. Doideira demais. E uma outra... Esse foi um dia, né, gente? Tudo depois da meia-noite. Aconteceu. Te liga só. E teve um dia também, gente, que eu lembro que eu tava... Aí, como eu falei, o quarto era meu e da minha mãe e a gente tinha um biliche. Eu comecei a ouvir uns barulhos no biliche de cima. Eu acordei de madrugada, eu acho. E, tipo, para com esse barulho. Eu falei alguma coisa. Nossa, eu tô arrepiado. Só que... Nesse dia, minha irmã não tava lá. Ela não tinha dormido em casa. Cara, eu corri tanto pro quarto da minha mãe. Deus o livre. Imagina, tu ouve alguém em cima do biliche. Só que não tem ninguém. Sangue de Jesus tem poder, mano. Então, tudo isso aconteceu depois da meia-noite. Eu tenho que dizer pra você o seguinte. Não façam nada depois da meia-noite. Esse sentido de terror. Não faz, mano. Deixa assim, deixa quieto. Tá tudo certo. Então, essas as histórias que eu queria contar me marcou muito. Eu tenho até hoje trauma do Chucky. Mano, você tá maluco? Eu tenho um negócio assim, ó. Eu não posso ver aquele brinquedo sozinho, mano. Não posso ver. Eu tenho que depois ver My Little Pony, um negócio feliz, tá ligado? Ver Bob Esponja depois. Porque senão o negócio ataca, mano. Não durmo. Não durmo de cagão. E é por causa que aconteceu isso. Realmente aconteceu, tá ligado? Mas com a imagem, assim, estática, sumindo lentamente. Deus do livro. Então, é um trauma que eu queria dizer pra vocês. E o do beliche, eu acho que foi mais apulverizante. Eu acho que aconteceu depois desse negócio do Chucky, mano. Que eu saio do beliche. Parecia que alguém tava em cima do beliche. Liguei a luz, não tinha ninguém. Eu saí correndo pro guarda da minha mãe. Então, foi duas situações, assim, que... Só que essa, tipo, era de madrugada. Mas eu não lembro qual horário, obviamente. Mas eu era criança, eu lembro que era de madrugada. Mas, enfim, mano. São coisas, assim, que Deus o livre, mano. Teve um dia, também, que eu e o meu amigo... Mas isso aí foi de tarde, mano. Esse aí foi mais bizarro, porque foi de tarde. Eu e meu amigo Matheus Assis. Salve, salve, Matheus. Se um dia ele estivesse vendo esse vídeo, aí ele vai confirmar. Mano, a gente tava na sala de aula. Ele sentava do meu lado. Sei lá qual série que era. Sexta ou sétima série. Não, acho que... Eu não sei se eu... Eu acho que eu era... Se eu não me engano, é oitava ou primeiro ano ainda, mano. Ó, mais avançada ainda. Oitava, sério, ou primeiro ano. Enfim, ele tava do meu lado. A gente tava na sala de aula de tarde. E, mano... É muito bizarro, tá ligado? Daí, tipo, a gente... Não, era de manhã. A gente tava de manhã. A gente... E, do nada, a gente olhou, assim, pra cima da sala. A gente sentava, tipo, na quarta fileira da professora da janela. A gente olhou pra porta, assim, que era deste lado aqui. A gente sentava aqui. Mano, do nada. Sabe o dementador? Aquela capa, aquele jeito, assim. Mano, a gente olhou pra cima e viu aquilo passando, assim, tipo, da sala pra outra, tá ligado? Na escola. Mano, a gente se olhou pra um pro outro e falou Caraca, mano, o que que foi isso? Mano, o legal que os dois... O legal cacete, né? O legal foi que os dois viram. Não é, tipo, ah, tá inventando, tá ligado? Não, os dois viram. A gente olhou um pro outro e falou Mano, você viu isso? A gente viu. Mano, a gente ficou em choque, tá ligado? Então, esse tipo de coisa que... Mano, tipo, olha isso, tá ligado? Na escola, viu um dementador Passando de uma sala pra outra. Deus do livro. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Então, esse foi um conto Baseado em histórias reais da minha vida. Então, se tu tem alguma história, comenta aí que eu vou ler. E quem sabe eu não selecione as melhores histórias de terror Pra ler e criar um vídeo só dos inscritos, né? Gostou da ideia? Deixa a tua história aí. Manda teu amigo deixar a tua história também. A história dele, no caso. E é isso aí. Então, gente, muito obrigado. Deixa o like. Feliz Halloween a todos. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.